A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 13 de outubro, recordamos hoje a Beata Alexandrina Maria da Costa, Virgindade Preservada. Foi uma reconhecida mística católica portuguesa, com fama de santidade, membro da Associação de Salesianos Cooperadores, mais conhecida por ter influenciado o Papa Pio XII a efetuar a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Foi declarada Beata pelo Papa João Paulo II em 25 de abril de 2004. Vamos conhecer a história desta santa. Alexandrina Maria da Costa nasceu em Balazar, povoa de Varsim, arquidiocese de Braga, no dia 30 de março de 1904. Foi batizada no dia 2 de abril, Sábado Santo. Foi educada cristalmente pela mãe, junto com a irmã Deolinda. Alexandrina viveu em casa até os 7 anos. Depois foi para uma pensão de um marceneiro na povoa de Varsim, a fim de frequentar a escola primária, que não existia em Balazar. Fez a primeira comunhão na sua terra natal, em 1911, e no ano seguinte recebeu o sacramento da Crisma, pelo bispo do Porto. Passados 18 meses, voltou a Balazar e foi morar com a mãe e a irmã, na localidade do Calvário, onde iria permanecer até a morte. Robusta de constituição física, começou a trabalhar nos campos, equiparando-se aos homens e a ganhar o mesmo que eles. A sua infância foi muito viva, dotada de temperamento feliz e comunicativo. Era muito querida pelas colegas. Aos 12 anos, porém, adoeceu. Uma grave infecção, uma febre tifoide talvez, colocou quase à morte. Superou a doença, mas a sua saúde ficou abalada para sempre. Era Sábado Santo, de 1918. Nesse dia, ela e a irmã de Olinda, e mais uma mocinha aprendiz, estavam a trabalhar de postura, quando perceberam que três homens tentavam entrar na sala onde se encontravam. Embora estivessem fechadas, os três homens forçaram as portas e conseguiram entrar. Alexandrina, para salvar a sua pureza ameaçada, não hesitou em atirar-se pela janela, de uma altura de quatro metros. As consequências foram terríveis, embora não imediatas. De fato, as várias visitas médicas, a que foi sucessivamente submetida, diagnosticaram, cada vez com maior clareza, um fato irreversível. Até os 19 anos, pôde ainda arrastar-se até a igreja, onde gostava de ficar recolhida, com grande admiração das pessoas. A paralisia foi avançando cada vez mais, até que as dores se tornaram insuportáveis. As articulações perderam qualquer movimento, e ela ficou completamente paralisada. Era o dia 14 de abril de 1925, quando Alexandrina ficou definitivamente de cama. Ali haveria de passar os restantes 30 anos de sua vida. Até 1928, não deixou de pedir a Deus por intercessão de Nossa Senhora, a graça da cura, prometendo que se sarasse, partiria para as missões. Depois compreendeu que a sua vocação era o sofrimento. Abraçou-a prontamente. Dizia, Nossa Senhora concedeu-me uma graça ainda maior. Depois da resignação, deu-me a conformidade completa à vontade de Deus, e por fim, o desejo de sofrer. São desse período os primeiros fenômenos místicos. Alexandrina iniciou uma vida de grande união com Cristo nos tabernáculos por meio de Nossa Senhora. Um dia, em que estava só, veio-lhe improvisadamente esse pensamento. Jesus, Tu és prisioneiro no tabernáculo, e eu, por Tua vontade, prisioneira na minha cama. Far-nos-emos companhia. Desde então começou a primeira missão, ser como a lâmpada do tabernáculo. Passava as noites como em peregrinação de tabernáculo em tabernáculo. Em cada missa, oferecia seu eterno Pai como vítima pelos pecadores, junto com Jesus e segundo as suas intenções. Quanto mais clara se tornava sua vocação de vítima, tanto mais crescia nela o amor ao sofrimento. Comprometeu-se com o voto a fazer sempre o que fosse mais perfeito. Da sexta-feira de 3 de outubro de 1938 a 24 de março de 1942, ou seja, por 182 vezes, viveu em todas as sextas-feiras os sofrimentos da paixão. Alexandrina, superando o estado habitual de paralisia, descia da cama e com movimentos e gestos, acompanhados de angustiantes dores, repetia, por 3 horas e meia, os diversos momentos da Via Cruzes. Amar, Sofrer, Reparar foi o programa que o Senhor lhe indicou, desde 1934, a convite do padre jesuíta Mariano Pinho, que a dirigiu espiritualmente até 1941. Alexandrina punha por escrito tudo quanto, vez por vez, lhe dizia Jesus. Depois de 27 de março de 1942, Alexandrina deixou de se alimentar, vivendo exclusivamente da Eucaristia. Em 1943, por 40 dias e 40 noites, foram rigorosamente controlados por médicos o jejum absoluto e a anúria no hospital da Voz do Douro, no Porto. Apesar dos sofrimentos, continuava a dedicar-se aos problemas dos pobres, do bem espiritual dos paroquianos e de muitas outras pessoas que a ela recorriam. Promoveu em sua paróquia tríodos e horas de adoração. Especialmente nos últimos anos de vida, muitas pessoas, vindas de longe, atraídas pela fama e de santidade, visitavam-na, muitas atribuíram a própria conversão aos seus conselhos. Em 1950, Alexandrina festejou o 25º ano de sua imobilidade. Em 7 de janeiro de 1955, foi-lhe prenunciado que aquele seria o ano da sua morte. De fato, dia 12 de outubro, quis receber a unção dos enfermos. E dia 13, aniversário da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, ouviram-na exclamar, Sou feliz, porque vou para o céu. Às 19h30, expirou. Sobre a sua cama, pôs de ler-se essas palavras, por ela tão desejadas. Pecadores, se as cinzas do meu corpo puderem ser úteis para a vossa salvação, aproximai-vos, passai todos por cima dela, pisai-as até desaparecerem. Mas não pequeis mais, não ofendais mais o nosso Jesus. Pecadores, queria dizer-vos tantas coisas. Não bastaria este grande cemitério para escrevê-las todas. Convertei-vos. Não querais perder a Jesus por toda a eternidade. Ele é tão bom. Amaio. Amaio. Basta de pecar. É a síntese da sua vida gasta exclusivamente para salvar as almas. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. O coração do dia, grande e devota de Eucaristia, soubeste se alimentar e viver apenas de Jesus. Ajudai-nos a não perder a fé neste sacramento e amá-lo com todas as nossas forças, assim como tu fizeste. Que a Eucaristia seja o sentido da nossa vida. Amém. Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós. Beata Alexandrina Maria da Costa, rogai por nós.